O sal é um dos compostos químicos que contribuem para o nosso bem-estar, raramente nos lembramos do cloreto de sódio, o vulgar sal de cozinha. É dele que falamos hoje na Química das Coisas. Na verdade, o sal é um dos compostos químicos há mais tempo utilizados pelo homem. Pouso uma capacidade de conservar alimentos, o que o tornou numa mercadoria de elevado valor. A conservação dos alimentos pelo sal é, aliás, uma das bases da nossa civilização, pois permitiu libertar o homem da dependência sazonal dos alimentos e armazenar durante o verão as reservas alimentares para o inverno. A adição de sal a um alimento desencadeia um processo de osmose, que faz com que a água passe de um ambiente com uma menor concentração de sal para um com maior concentração. Deste modo, o sal retira a água dos alimentos, inibindo o crescimento de micro-organismos. Estes micro-organismos, que causam o apodrecimento dos alimentos e produzem toxinas que afetam a nossa saúde, não sobrevivem num ambiente de elevada pressão osmótica. Isto é, num ambiente que lhes rouba a água por osmose. O cloreto de sódio é também um componente alimentar essencial no funcionamento do nosso organismo. A dissolução do sal origina íons sódio e íons cloreto, que estão presentes em todos os tecidos e fluidos do corpo humano, desempenhando funções muito diversificadas. Por exemplo, são essenciais para o equilíbrio osmótico entre fluidos celulares e extracelulares, garantem o equilíbrio entre íons positivos e negativos no organismo e têm um papel importantíssimo na transmissão de impulsos nervosos por todo o corpo. Consumido em excesso, o sal pode trazer-lhe complicações de saúde. Não ultrapasse a ingestão dos 6 gramas diários recomendados pela Organização Mundial de Saúde se quiser beneficiar da química do sal. Para saber mais sobre a química do sal, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org, ou procure-nos no Facebook. Legenda Adriana Zanotto